12 horas e 19 minutinhos, estamos voltando e informando pra você que os ganhadores dos ingressos do Louvarei estão vindo buscar aí os seus ingressos duplos, viu? A gente sorteou ontem 5 pessoas que vão acompanhadas para o Louvarei nos dias 17 e 18 de abril e vai ter mais ingressos. E não se esqueça do camarote, sabe aquela foto com as 30 pessoas que você quer colocar lá no camarote? Faz aquela foto show de bola e pode publicar lá no Facebook do programa da comunidade que a gente vai mostrando aqui devagarzinho pra você que tá aí do outro lado. E tem notícia também do agora é festa, né Amaral? Exatamente, dia 28 de março, neste sábado, nós estaremos lá na Zona Leste de Manaus comandando mais uma grande festa junto com você. E lá também você sabe, vai ter a entrega do grande prêmio desta semana premiada, meu amigo. Tem uma moto pra você, aproveitando a audiência, Tatiana Sobreira traz os detalhes aqui na tela. Olá, Tatiana! Olá, Amaral, olá, Márcia, olá você, telespectador do programa. Agora sim, nós estamos aqui na feira do Jorge Teixeira, na Bola do Produtor. Aqui nesse local onde nós estamos, Amaral e Márcia, é um dos locais de Manaus que escoam produtos da zona rural. E sem falar que tem gente que vem do centro da cidade pra consumir os produtos que saem daqui, até porque é mais em conta. Mas hoje eu tô aqui com a dupla GG, é a Gi e a Gi. As duas vendedoras, não é isso? Isso! O Jornal Agora, que é o jornal de maior circulação aqui na zona leste de Manaus. Semanas premiadas, a gente falou durante o mês quase todo aí, ó, TV, split, geladeira e agora tão esperada a moto, que vai ser sorteada nesse finzinho desse mês. Mas pra você conhecer como é que tem que participar, presta atenção à forma. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shopping e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Aprendeu? Ah, é fácil. Compre então seu jornal agora, 50 centavos. Muito simples. Mas quem vai explicar pra gente, que já tá toda... Mano, ela e a equipe já fizeram até as compras aqui já. Não foi isso, Aline? Chegamos foi cedo, já tomou aquele café da manhã reforçado ou não? Tomamos o café na feira, já fizemos as compras, que delícia. Bom dia, Amaral, bom dia, Márcia. Aqui a escolha pra virmos no dia de hoje, que é um dos locais que mais vende aqui na Zona Leste o nosso jornal, né? A audiência total. Tanto do leitor quanto do telespectador do agora. Então, sucesso. Não tínhamos como deixar esse ponto de fazer esse nosso encontro aqui, né? Ao vivo. Então, o que nós precisamos responder agora, né? A pergunta já dá pra ganhar a moto. Qual é a pergunta dessa semana, Aline? A pergunta é o seguinte, quem você levaria pra dar um passeio em sua moto? E por quê? Tati é uma forte candidata, viu, Amaral e Márcia? Porque ela tá se candidatando desde o início da campanha, então ela é de fato uma forte candidata. Já estou aqui. Quem quiser, quem ganhar a moto aí, por favor. Tô na fila. Reta final dessa campanha maravilhosa. Que delícia. Vamos entregar a moto, então, apresentar o ganhador dessa moto aqui pertinho, na Avenida Itaúba. Opa! Na festa. O Agora é festa. Então, Agora é festa já tá confirmadíssimo. Venham dia 28 de março pra essa grande festa. E antes disso, participe. Basta recortar o cupom dos jornais, depositar nas urnas. Nós temos urnas em todos os nossos vendedores, né? De classificados e jornaleiros. E nos terminais de ônibus, que é de onde saíram os outros ganhadores, né? Então, quem sabe o ganhador da moto não tá passeando aqui por essa feira. É verdade, Aline. Mas olha, como eu não posso participar, eu acho que essa pergunta aí foi de tanto eu insistir. Não sei, não. Tinha que eu não influenci em nada. Tanto eu insistir pra pedir pra eu dar uma volta nesta bendita moto. Mas, jornal tá aqui. E você tá esperando o quê? Simples. A Aline já falou. Tem a forma que você também pode participar. Os comerciais aí estão direto, explicando a forma que você tem que participar. Compre o jornal, 50 centavos. Esse é o jornal. Agora, olha, gente, mais de 50 mil pessoas estavam aqui durante a festa que nós fizemos. O Agora é Festa, aqui na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Parabéns ao Jorge Teixeira. 35 anos, completou agora na segunda-feira. Fim de semana teve uma festaça aqui, que ainda está em festa o bairro. E em comemoração também é o aniversário do Jorge Teixeira. Não pode? Cantos parabéns de novo pro bairro. É um bairro tão querido. E o ganhador pode ser você, olha, daqui da Zona Leste. Simples. Compra teu jornal agora e participa. Certo, Aline? Simples. Muito simples. Muito fácil. Não é sorteio. Não é sorteio. Tem muita gente que faz isso, né? Coloca várias frases na urna com a mesma resposta. Então não é. Cunho criativo. Vamos lá. Volto com vocês diretamente daí do estúdio, mas lembre-se. Promoção Semanas Preliminadas somente aqui no Jornal Agora. Obrigado, Tatiana Sobreira. 12h24. Alô, você da Feira do Produtor da Zona Leste. Aquele abraço muito especial. Todo mundo comprando. Pessoal que chega de Presidente Figueiredo, de Iranduba, de Manacapuru, pra vender os produtos fresquinhos. Lá na Feira do Produtor já aproveita, pega o Agora Impresso. Compra logo meia dúzia. Recorta o cupom, bota na urna, Marcelo Asmar. Coloca na urna e não se esqueça que o resultado da promoção vai ser no dia do Agora. É festa, dia 28. Eu quero aproveitar aqui o incêndio pra mandar um beijo pra Ágata, lá de Petrópolis. Aproveita o incêndio. Ó, Ágata, aquele abraço. Você de casa, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.